A Palavra de Deus hoje nos aponta a triste e dura realidade do pecado que entrou na vida da humanidade por causa de um só homem. Bem, antes ainda da gente refletir a consequência daquilo que um único homem fez e depois todos nós somos vítimas do erro de um só, a gente precisa meditar sobre as consequências dos nossos próprios atos. Porque aí fica mais fácil entender, porque a gente às vezes não tem noção da responsabilidade daquilo que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer. Veja você que é um pai de família, veja você que é uma mãe de família, você sabe que tudo aquilo que você faz, as consequências não serão só para você enquanto mãe ou para você enquanto pai. Você sabe se você for um pai diligente, responsável e cumprir suas obrigações de pai, a sua casa estará bem cuidada. Mas o contrário também vale. Se você for um pai irresponsável, negligente, se você decidir não vou mais trabalhar, não tem mais comida em casa, você sabe que quem vai passar fome não é só você, é os seus também. Agora pensa num pai ao volante. As crianças estão ali, as outras pessoas estão ali naquele mesmo carro, se por um momento só ele for descuidado, se por um momento só ele vacilar, o que acontecer com aquele carro não vai ser só problema dele, ainda que o responsável seja ele, mas ele leva consigo o desastre que ele provocar, as consequências vão ser para ele e para quem o acompanha. E pior ainda, e dependendo do tipo de desastre ainda, ainda vai ele, os seus, e quem estava na pista também, inocentemente passando para lá ou para cá. A gente precisa entender que nós não vivemos no mundo sozinho. A nossa vida não é vivida de forma solitária, de modo que nossas escolhas, que nossas decisões, que nossos atos, que as nossas loucuras, elas trazem consequência para os outros. E quando essas coisas acontecem, quando as loucuras dos homens acontecem, nós queremos ir buscar a resposta, meu Deus, por que que isto aconteceu? Por que é que eu tenho que pagar pelo preço do outro? a primeira resposta que você tem que entender é que nós não vivemos sozinhos. E tudo aquilo que os homens, o que nós, homens, fazemos, de bem ou de mal, traz consequências também para os outros. Afeta também os outros. Deixa o outro bem ou deixa o outro mal. A loucura de Hitler na Alemanha levou toda uma nação ao desastre que foi o nazismo implantado na Alemanha. Mas ainda pior do que o nazismo foi a consciência de toda uma guerra. Não que os outros não tenham lá sua culpa, sua responsabilidade, o seu envolvimento. Mas se você para, tudo começou com uma loucura de um homem só que mobilizou seu exército, depois mobilizou seu povo, sua nação e depois você viu o mundo inteiro pagando as consequências do desastre e da loucura e da loucura de um só. Claro que outros também deixaram se envolver e uma vez que mais gente se envolve no mal que conjuntamente é planejado, outros irão sofrer as consequências disto. quando a gente pega a oração da Salve Rainha para rezar, aí tem uma parte que diz assim que nós estamos nesse vale de lágrimas porque nós somos os degradados filhos de Eva. e você veja que nós estamos nesse vale de lágrimas porque nós realmente somos os desgraçados, os degradados, nós perdemos a graça por causa dos nossos primeiros pais. E você sabe se o pai ou uma mãe tem uma doença degenerativa ou qualquer outra, melhor dizendo nem degenerativa, mas uma doença hereditária, as crianças que vêm depois também correm o risco de ter a mesma doença. A doença passa, assim como as características de uma pessoa também passam, muitas doenças que nós temos hoje, vícios, hábitos, costumes, vêm dos nossos antepassados. Nós assumimos os nossos pais não somente o nome, o sobrenome que nós temos, mas assumimos também aquilo que eles assumiram nos avós, bisavós e assim por diante. Você sabe, meus irmãos, fazendo aqui um parênteses, um tempo um tempo desse eu fiquei assim, amado quando eu fui olhar a história da minha família. Eu fui percebendo que o alcoolismo, por exemplo, na minha família já era um um mal comum. Vocês vejam, já disse em outra oportunidade, eu mesmo tive três irmãos que morreram por causa do alcoolismo. Aí eu fui meu primo e depois fui outro primo e depois a tia bebe demais e eu fui percebendo que já era um mal familiar. Não era um problema de um só, não foi um ato isolado de um só. Eu fui logo percebendo que na minha casa, na minha família, o alcoolismo é um comum da minha casa e da minha família. E um dia eu fiz questão até de reunir todos os meus parentes, juntei como numa assembleia assim agora e e fui alertá-los para a consequência disso. Não só para nós da geração agora, mas como eu ouvi também meus rios e fui ver que os antepassados eram assim, eu disse, gente, e o futuro parece que não vai ser diferente, não? Achando que até no futuro as nossas crianças vão estar tomando álcool já na mamadeira, porque é incrível como já tão cedo os de minha casa, minha família já começam a se entregar para este mal e eu fui percebendo realmente que é um mal que passa de geração em geração e eu disse nós precisamos tomar vigilância, nós precisamos tomar um novo rumo ou a gente permite que esse mal seja perpétuo é perpetuando em nossa casa, em nossa família ou a gente corta esse mal pela raiz é óbvio que cortar o mal pela raiz ele não é simples preciso dedicação força de vontade boa vontade mas é preciso primeiro reconhecer que o mal existe é preciso primeiro reconhecer que o problema existe e quando eu fiz questão de constatar que já era uma coisa que passava de geração em geração para minha família não foi para acusar os meus avós os meus bisavós não foi para entender que era um mal que já estava se perpetuando há muito tempo na minha casa na minha família nos meus e que a gente precisava tomar um rumo diferente porque é assim também a gente pode constatar o mal e baixar a cabeça e dizer assim seja a gente pode levantar a cabeça e dizer não a gente pode dar um rumo diferente e por que é que nós podemos dar um rumo diferente é isso que está dizendo a nós hoje a primeira leitura porque assim como por um homem o mal entrou no mundo por um homem também o mal foi tirado do mundo assim como por causa de um homem o mal o pecado multiplicou-se superabundou-se desculpe abundou-se a graça de um homem só eliminou combateu este mesmo pecado este mesmo mal e a consequência desses males na vida dos homens a gente tem uma escolha a fazer ou nós ficamos na consequência dos males que nós herdamos e paramos nele ou nós olhamos para este único homem que se chama Jesus Cristo nesse único homem que é nosso Senhor Salvador mas aquele também que pode nos redimir dos pecados e das consequências que o pecado traz na nossa própria vida você olha para a história de Jesus Cristo seja Mateus seja Lucas quando apresenta a genealogia de Jesus aquela leitura chata quando vai começar e Adão gerou não sei quem não sei quem gerou até chegar Jesus você vai ver que na linha genealógica de Jesus tinha tudo quanto é tipo de homem e mulher adúltero pecador alcoólatra e a linha é grande mas chegou no homem Jesus Cristo e esse homem Jesus Cristo mudou a linhagem mudou a história dos seus e eu falei isso para minha casa eu falei isso para minha família eu disse Jesus Cristo no meio de nós não veio para mudar só a história da raça de Israel Jesus Cristo veio também para mudar a história da minha casa da minha família apenas que em Israel houve quem aceitar ser Jesus como Senhor e Salvador e você sabe que quem aceitou Jesus como Senhor e como Salvador Jesus mudou a história daqueles homens e daquelas mulheres mas houve também naquele tempo hoje e amanhã também quem não aceitasse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e eu disse isso na minha casa também meus irmãos nós somos livres se nós queremos se nós queremos hoje na nossa casa na nossa família aceitar Jesus como nosso Senhor como nosso Salvador ele pode mudar a história da nossa casa ele pode mudar a história da nossa família por isso eu estou fazendo uma convocação aos meus se um álcool se a bebida é um mal que está estragando disseminando a nossa família aqueles que quiserem aceitar Jesus nós vamos dizer não ao álcool e você vai ver que a nossa história vai ser outra vai ser outra melhor dizendo deixa eu dizer gente graças a Deus muito dos meus irmãos dos meus tios dos meus primos entenderam realmente a questão eu louvo a Deus a minha tia Isabel que tinha um bar e o bar que ela tinha servia pra ela beber e pros seus filhos também e pra todo mundo que quisesse ela foi a primeira fechou o bar fechou o bar e hoje é uma mulher que vive embriagada mas no Espírito de Deus não quis mais beber eu louvei muito a Deus por isso houve claro tios meus que bebiam muito tempo e pararam pararam mesmo levaram a sério aquilo que eu falei mas houve também quem não quis até quem começou ficou um mês dois meses aí depois começa aquela fraqueza nossa de cada dia e a pessoa prefere seguir na sua fraqueza eu não os condeno mas é a minha missão dizer que existe uma luz dizer que existe um caminho e este caminho essa luz se chama Jesus eu estou dizendo isso para que nós não fiquemos na tristeza do pecado nas consequências desastrosas que esse pecado trouxe pra nós para que nós entendamos que realmente há um caminho uma luz que pode mudar a história da nossa casa e da nossa família se nós quisermos fazer a diferença mas contanto que levemos com seriedade contanto que abracemos realmente Jesus e permitamos que ele mude a nossa história que ele mude a direção que ele mude o caminho eu estou dizendo isso para a sua casa eu estou dizendo isso para a sua família eu estou dizendo isso para os seus pode ser que a sua casa pode ser que a sua família foi marcada por desastres por tragédias por males por doenças por isso ou por aquilo não parem nisto não parem mesmo quando você puder reconhecer olhar aquilo que acontece na sua casa não é para jogar pedra não é para dizer que a sua família é uma família amaldiçoada pode ser até que exista maldição na sua casa e na sua família mas existe uma benção que elimina que extermina que manda para longe qualquer maldição essa benção se chama Jesus quando essa benção entra em nossa casa ela entra em nossa família ela entra no nosso sangue ela faz a diferença ela muda ela muda o rumo ela muda o sentido ela muda o caminho por onde as coisas estão indo então hoje eu queria convidar você eu queria convidar sua casa eu queria convidar sua família para que a sua casa para que a sua família mudasse o rumo eu não sei que direção ela está indo que caminho ela está tomando mas eu digo o que São Paulo falou aonde estar abundando qualquer pecado aonde está reinando qualquer mal a graça de Deus vai super abundar quando você permitir Jesus entrar na sua história mesmo eu volto a dizer e frisar mesmo que alguns mesmo que outros coloquem resistência mas um na casa brilhando já faz diferença já dá outra luz e outra direção para a história vamos baixar nossa cabeça por um instante e permitir que a palavra de Deus entre em nós e ilumine o nosso interior ilumine aquilo que dentro de nós está obscuro porque a palavra de Deus é luz e ela tem poder para transformar a nossa vida é um instante para transformar e a nossa vida